Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Tenho que agradecer quem ficou com a gente até aqui e vamos passar a próxima meia-hora com vocês falando dos principais pontos que devem movimentar o mercado hoje e também dos pontos econômicos que tivemos divulgações. A grande estrela do dia hoje vai ficar com a inflação dos Estados Unidos, a gente vai passar por isso, mas não vamos deixar de falar do preço da carne, da produção industrial regional, então temos aí um monte de assuntos para falar com vocês, mas antes quero dar bom dia para o André. Bom dia André, tudo bem com você? Bom dia Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores aqui do ICL Mercado e Investimento. Um dia que está basicamente todo mundo esperando, estava esperando o índice de preços dos Estados Unidos porque vai mexer na questão da taxa de juros também, como que vai ser a política monetária. Lembrando que a gente tem reunião do FONC, que é o COPOM deles lá na próxima quarta-feira, junto com o COPOM também na próxima quarta-feira. Então tem bastante coisa aí para a gente comentar, vamos falar um pouco da produção industrial, porque teve uma queda em quase todas as regiões brasileiras, vamos falar um pouco também da questão do preço da carne. Mas vamos começar então o nosso giro, Débora? Vamos começar já falando aí do que aconteceu na Ásia, tudo o que está acontecendo, como que a Ásia abriu, aliás, como que a Ásia fechou no dia de hoje, Débora? Como que foi o resultado disso? Olha, André, não tem como falar da Ásia hoje sem falar dos Estados Unidos ontem, porque foi justamente esse movimento que puxou a queda lá na Ásia. Então hoje a gente teve um dia bem aí negativo na Ásia, mas não foi por nenhum motivo específico da economia asiática ou de algum dado que tenha sido divulgado por lá. Na verdade, a Ásia repercutiu o movimento negativo das ações de tecnologia ontem de Nova Iorque. Então Nova Iorque ontem abre com um fôlego que não consegue manter durante a sessão, ela acaba fechando em queda e a grande queda foi puxada pela Nasdaq, que caiu mais de 1% e essa queda da Nasdaq foi aí um reflexo daquelas ações da Oracle, que a gente tinha falado inclusive logo no começo do programa, que acabaram deteriorando durante a sessão por conta do balanço trimestral ter frustrado os investidores. Então aqui a gente tem esse movimento dos Estados Unidos fluindo para a Ásia nessa manhã e fechando por lá, os mercados fechando por lá bem negativos. Então eu vou colocar aqui para vocês na tela o Nikkei 225. O Nikkei 225, como a gente sempre fala aqui, ele é um índice mais sensível a movimentos nos Estados Unidos, então a gente teve esse movimento ruim das ações de tecnologia e a expectativa pelo CPI por lá, que é o índice de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos. Então o mercado asiático que já estava ali azedando por causa das ações de tecnologia ficou ainda mais ansioso esperando o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos e por isso esse movimento negativo aí na Ásia. Mas nenhum motivo específico asiático, mas realmente reflexo do dia anterior de Nova York, André. E a Europa, Débora, a Europa, acho que não está muito diferente. Aliás, eles são meio malucos lá, a gente estava até conversando, né? Produção em queda, PIB em queda e o que a gente faz? Vamos tacar mais remédio para derrubar tudo ainda, só para controlar a inflação, né? Uma inflação que claramente não é de demanda, né? Então como que, o que esses europeus estão fazendo aí agora aí que está derrubando tanto a bolsa de lá? Pois é, André. O que que eles estão fazendo mesmo, né? Essa é a grande pergunta, porque a gente teve divulgação hoje de dois indicadores importantes lá na Europa, a produção industrial da zona do euro e do Reino Unido e ambas decepcionaram, né? Então a gente teve ali a produção industrial da zona do euro ficando abaixo do esperado e a produção também industrial do Reino Unido pior do que o mês passado e abaixo do esperado. Então dois indicadores que mostram que a produção industrial por lá não vai bem. Outro dado que também foi divulgado e acabou aí mexendo bastante com o mercado, principalmente lá em Londres, foi o PIB do Reino Unido, né? O PIB do Reino Unido encolheu 0,5% em julho e mesmo assim, né? O Banco Central do Reino Unido acabou ali, né? Banco Central da Inglaterra, na verdade, acabou falando que vai continuar subindo juros. Então assim, eles estão com uma produção industrial esmagada, eles estão com a economia deles encolhendo, mas eles acreditam que eles têm que subir juros para conter inflação que, como a gente falou aqui, não é de demanda, é tipo dar, sei lá, uma dipirona para a infecção generalizada, não sei, para uma infecção específica, não faz sentido nenhum. Mais uma vez, né? A gente vê que o mundo parece que não aprendeu ainda algumas coisas, né? Que a inflação de demanda não se combate com juros, você não vai conseguindo... O sheik árabe não vai aumentar ou reduzir sua produção de petróleo graças ao aumento abaixo de taxa de juros no Banco Central Europeu, né? Então tem essa maluquice, né? Até os Estados Unidos acabam se comportando melhor, a gente vai falar daqui a pouco do CPI lá norte-americano, né? Mas vocês já viram aqui, né? Spoiler do que a gente vai falar agora, né? Já apareceu inclusive na tela a nossa matéria aí de produção industrial, porque hoje, gente, saíram os dados da produção industrial brasileira regional, né? Então o que a gente teve? Pegaram 15 capitais, né? O IBGE divulga 15 capitais, pesquisa 15 capitais para saber como que funciona a inflação, comércio, serviços. E agora saíram os dados da produção industrial de forma regionalizada. A gente já tinha adiantado para vocês que o Brasil tinha tido uma queda de 0,6 pontos percentuais, pontos percentuais não, 0,6%, perdão aí, gente, em relação ao mês anterior. E agora a gente tem isso por capital, por estado brasileiro. A gente colocou aqui um gráfico, montou um gráfico para mostrar aqui para vocês, né? Inclusive para vocês verem aí se o estado de vocês, como que ele está reagindo, né? Somente o Ceará teve uma melhora agora nesse mês, ó. A Amazonas, Pará, a região Nordeste como um todo aí tendo quedas consideráveis, ó. Minas Gerais, Bahia 6%, Minas Gerais também tendo queda aí de 0,9%, Espírito Santo 2,1%, São Paulo 0,5%. Isso aí é um reflexo bem grande aí do nossa situação industrial global, né? A gente está naquela fase, né, que a gente até está explicando já há algum certo tempo, Débora, que a gente não está nem no fato ainda de começar a aumentar a produção. A gente tem que começar a vender estoque, né? Então, para isso o comércio tem que melhorar, as pessoas têm que conseguir ter mais ainda para consumir, além de serviços, né? Então, daí primeiro tem que desolvar esses estoques para depois começar a produzir novos estoques. E se você tiver, então, uma produção que tem uma demanda bem elevada, o que vai começar o investimento? Então, a gente está muito atrás, esse processo vai ser muito lento, vai demorar muito. Depende de política industrial, né? E a gente está vendo a indústria aí, o nosso patinho feio que está mais patinando aí no Brasil, né, Débora? Exatamente. E aí a gente também volta naquele ponto, né? Onde está a demanda, porque não é pelos... Não é, por exemplo, no comércio que ele está e também não é nos produtos industriais que tem todo esse ciclo ainda a se cumprir para a gente voltar a ter uma produção aí mais forte. Então, aqui a gente volta no ponto que a gente estava falando, porque no final está tudo interligado. A gente falou da zona do euro, mas aqui no... e também da Inglaterra, mas aqui no Brasil não está diferente. A nossa produção industrial, ela está com muita dificuldade de engrenar, justamente porque as pessoas não têm renda para comprar um item, e aí os estoques, como o André muito bem explicou, ficam parados. E a gente não consegue aí dar tração nesse mercado. Mas uma notícia boa que a gente tem até para falar para vocês é do preço da carne, né? Que a gente vem falando bastante aí para vocês nesse período aí, né? Que a gente tem... falou da disponibilidade, falamos ontem da inflação do açougue, e a gente trouxe mais uma notícia para vocês aí desse mercado aí do preço da carne, né, André? A gente pode não estar produzindo bastante industrialmente, mas a gente está comendo mais carne esse ano, né? Pelo menos é uma boa notícia aí para o brasileiro, o churrasco de fim de semana está com maior volume e mais barato nesse momento. A gente vê que essa pesquisa aí que foi feita, ela está mostrando que o peso do boi, da rouba do boi, ele caiu 30% já nesse ano, e o preço do produtor final caiu 12%. Aí vocês devem estar se perguntando, não, mas por que que caiu 30% o preço do boi, mas só foi 12% aí para o preço final? Existem duas explicações. Primeiro que não é só o preço do boi, né, Débora? Que explica o preço final da carne, porque existe toda uma série de cadeia produtiva para chegar lá desde o boi que está vivinho lá no pasto até aquela peça de picanha que vai chegar na sua mesa aí, no seu churrasco, na sua churrasqueira aí no fim de semana. Então tem toda uma série. Primeiro tem que abater o boi, tem que carregar a carne do boi até as grandes capitais, até o centro de consumo. Aí você tem custo de gasolina, custo de frete, você tem energia elétrica para produzir também, para você manter o abatedouro, manter o frigorífico e tudo mais. Então são diversos preços. E além disso, Débora, eu sei que a economia ortodoxa acaba não acreditando muito nisso, mas sabia que existe um negócio chamado assimetria? Sabe o que é assimetria? Que o que acontece, gente? Quando você tem então uma alta nos preços, geralmente o repasse é quase que integral, certo? Quando você tem uma baixa nos preços, teoricamente a livre concorrência, o livre mercado, a mão invisível, que é o melhor amigo do nosso mercado, a mão invisível, faria com que os preços caíssem na mesma proporção. Mas o que acontece não é isso, existe uma simetria de repasse. O que acontece é que quando você tem uma queda, a queda geralmente não é na mesma proporção do que foi a alta. Por quê? Você está num setor oligopolizado, não existem tantos frigoríficos assim, não é um livre mercado assim, pleno assim. O único lugar que existe livre mercado no mundo, gente, em que essas teorias liberais acabam funcionando, se chama-se feira livre. Lá sim existe a concorrência, oferta e demanda, regula os preços. No resto são outros 500 que regulam o preço. Então você tem essa simetria justamente porque é o mercado oligopolizado e aí você tem então que as empresas, quando tem essas quedas, o que elas fazem? Elas pegam parte desse reajuste e colocam no bolso para conseguir aumentar a margem de lucro. Isso está errado? Não, é capitalismo. O capitalismo é assim, então o problema é o capitalismo, o problema não é a atuação do produtor. Então é assim que funciona o mercado. Mas parece que é uma loucura fazer isso assim, sendo que é a prática normal. Pois é, tem várias lendas urbanas, eu estava pensando aqui enquanto o André falava, que a gente vê por aí, então tem, sei lá, a loira do banheiro, tem o homem do saco, e tem também a mão invisível do mercado, tem aquela também que eu adoro negociar com o patrão. Então assim, são várias lendas urbanas aqui. E a do livre mercado, dessa mão invisível, que vai regular tudo, a gente vai falar inclusive um pouco disso mais para frente, mas a gente vê que não funciona bem assim. Então esse, claro que se tiver uma forma de maximizar ou de aumentar o lucro, embolsando um pouco dessa queda, os varejistas ali, como estava falando a própria notícia, vão dar uma segurada para tentar melhorar aí a sua margem. É justamente, é a base, a base de qualquer mercado oligopolista, que inclusive você compra mais barato porque é o mercado oligopolizado, mas ao mesmo tempo você tem essas assimetrias. Então funciona assim a economia, não é? Se fosse uma curva de oferta e demanda, nosso trabalho seria muito mais fácil, então seria muito mais tranquilo. Mas a gente também tem aqui, Débora, uma notícia interessante aqui para a gente comentar um pouco sobre educação, porque foi mostrado aqui um dado sobre educação básica, que a gente tem então somente um terço dos gastos do investimento em educação básica do que países desenvolvidos realizam. Enquanto o Brasil gasta 3.500 dólares por aluno ao ano, é isso mesmo, ao ano, a mensalidade que você, de classe média, está pagando aí para o seu filho basicamente em cinco meses é o que o brasileiro médio gasta ao ano, enquanto a média mundial é de 10 pontos, quase 11 mil dólares ao ano. Então aí a gente tem dois problemas. Primeiro que, se você não tiver uma educação básica, de qualidade, a gente não vai conseguir ter um país melhor. E lembrando que educação não é para formar somente para o mercado, vamos tirar um pouco disso. Ah, a formação tem que ser muito técnica, não sei o que, não, não. Formação, a primeira coisa que a formação tem que ser para formar bons cidadãos. Então é o primeiro lugar que a gente tem que colocar. Segundo, por que a gente gasta tão pouco? Por que a gente não quer? Ou por que será que existem tantas travas aí, né, em relação a mecanismos fiscais para a gente realizar esses gastos, né? Aí é uma dúvida, é uma coisa que a gente precisa colocar, né, porque toda hora a gente coloca travas para realizar aumento de gastos, daí fala, ah, mas todo mundo precisa gastar com educação, então vamos aumentar os gastos com educação? Não, calma aí, mas e o fiscal? E o fiscal? O que a gente faz? Então é aquela coisa, né, todo mundo acredita, todo mundo fala que tem que gastar com educação, mas na hora do vamos ver, ninguém quer aceitar, assim, que se gaste mais com educação, aí o risco fiscal esquece, saúde, educação e tudo mais, Débora. Pois é, outra lenda urbana que eu adoro, essa também, do risco fiscal, principalmente quando a gente começa a falar de gastos, principalmente ou voltados para o social, ou para uma educação, ou até para a saúde, já começa, ah, mas o risco fiscal vai aumentar, ah, vai aumentar muito os gastos, a dívida, o PIB vai aumentar. Então, assim, a gente já conhece essa novela aí, não é de hoje, então aqui, outra lenda urbana aí que eu adoro, o mercado fica repetindo aí. É, e tem uma outra coisa que a gente precisa colocar também, importante, Débora, quando a gente fala dessa questão de educação, porque aí vem a lenda da Coreia do Sul também, eu acho uma lenda maravilhosa essa, que a Coreia do Sul se desenvolveu porque era uma democracia que gastava muito dinheiro somente com educação. Primeiro que a Coreia do Sul só virou uma democracia de fato, e vamos falar assim, mais ou menos de fato, a partir dos anos 80. Tinha um ditador lá, que inclusive a filha dele foi presidente ultimamente, quando teve aquele caso da Samsung, que estourou lá o Conselho dos Notáveis. Então, até os anos 80, a Coreia do Sul vivia uma ditadura, uma ditadura de fato, aquelas que todos, até os grandes jornalões gostam de falar assim, que é ditadura, sim, sem pôr, nem tirar. Então, essa é a primeira lenda, e a segunda é que foi somente com gasto em educação. Gastar com educação é importante? Sim. Mas o que você faz se você tem um monte de gente com educação maravilhosa e não tem onde jogar no mercado de trabalho? Então, você tem que fazer sempre um trabalho coordenado. crescimento econômico com educação ao mesmo tempo, com melhores empregos para você conseguir alocar essas pessoas. Porque as pessoas também, você pode gastar o que for com educação. Se você não tem aonde, a perspectiva que essa educação vai levar as pessoas para alguns lugares, elas não vão. Ninguém vai, muita gente não vai querer assim, ah, eu quero me educar porque eu quero ler mais, porque eu quero gostar de ler mais, porque eu quero ser mais culto. Sim, tem gente que faz isso, eu acho muito notável, mas infelizmente a grande parte se educa visando também o mercado. Uma falha também do nosso sistema educacional que forma mais pensando em mercado do que num cidadão brasileiro, mas essa é a grande realidade, né Débora? Pois é. E a Coreia até seguiu alguns passos aí da formação econômica do Japão também. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui a nossa conversa, a nosso bate-papo aqui, porque agora a gente vai falar dela, da OPEP, que soltou o relatório ontem, a gente deu um pequeno spoiler do que a gente tinha ali de expectativa. Na verdade, a gente tinha passado por cima falando que aumentou a demanda global, mas a OPEP estava segurando um pouco a produção. Então, hoje a gente trouxe os números para vocês acompanharem aqui com a gente, para ver como é que ficou essa mudança do mês passado para cá, do relatório do mês passado para cá, e de onde está vindo essa demanda por petróleo. Então, a gente estava falando da mão invisível do mercado, que é uma lenda que não existe, e aqui está um grande exemplo de que ela realmente não existe, porque a OPEP, quando pode, mete a mão para manipular preço mesmo, e é o que está fazendo agora. Então, aqui quando a gente vê a demanda global por petróleo vinda da OCDE, então o total dos países da OCDE fica em 46,12, e aqui a gente está falando sempre de milhões de barris por dia. Então, a gente está sempre usando essa métrica, não vou ficar repetindo milhões de barris por dia para vocês, mas então sempre nessa métrica e a variação também. Então, a gente está sempre falando dessa quantidade usando essa métrica. Então, o total do OCDE ficou em 46,12, uma mudança de 0,1. A China, não é importante a gente olhar a China, porque ela é um motor aí, a gente sabe, quando a gente tem aumento lá por demanda de commodities, afeta muito a gente aqui, embora Campos Neto tenha falado que a China está perdendo espaço nisso, afeta sim. Então, vamos lá, China 15,82, aumento de 0,05. Lembrando que a China ficou estável por meses, então a OPEP começou a revisar essa demanda mais recentemente, praticamente três meses atrás. Total não OCDE, então países fora da OCDE, 55,94, com queda de 0,05. Aqui puxada bem por países específicos e a demanda total do mundo em 102,06, 0,05 de alta. Então, aqui a gente vê uma demanda global sendo esperada, uma demanda maior na China, uma demanda maior no OCDE, inclusive. Mas a produção, quando a gente olha se essa produção vai acompanhar a demanda, a gente vê que a produção está crescendo mais, num ritmo um pouco maior, fora da OPEP. Então, vou colocar aqui para vocês o gráfico de produção, para vocês conseguirem acompanhar isso comigo. Então, o que é esperado para 2023? Aqui a gente está falando, não estamos dividindo nem por trimestres, e nem falando aí, estamos falando do ano fechado, e comparação em relação à mesa anterior. 63, e aí também, 1 bilhão de barris por dia, 63,39 de produção fora da OPEP, 27,44 de produção da OPEP, lembrando que esse número estava em 27,31 no mês passado, variação de 0,13 nos dois casos, mas a gente vê que a produção ali fora da OPEP está acelerando um pouco mais e a produção dentro da OPEP está estagnando. Então, a gente vê um motivo para isso. Os produtores, os grandes produtores de petróleo da OPEP, estão aí segurando a produção. A gente viu cortes recentes, expectativa de corte recente, principalmente, por exemplo, ali na Arábia Saudita. Enfim, os produtores de petróleo estão tentando segurar essa produção para tentar aumentar o preço do barril. Então, aqui a gente vê essa manipulação, a gente pode falar assim, desse preço do barril do petróleo, porque eles querem manter o preço mais alto e, por isso, mesmo que a demanda global aumente, a produção não vai aumentar no mesmo ritmo ou vai, inclusive, desacelerar. Então, aqui a gente vê uma clara mão da OPEP mexendo no preço do mercado, que não é invisível, a gente está vendo. Existe toda uma guerra, se a gente pegar uma guerra de importância mundial, porque cada vez mais se discute a importância da economia verde e o petróleo é o grande vilão em relação à economia verde, só que ainda é o principal bem energético do mundo. Então, o que eles estão tentando fazer é mostrar, via preços, a importância dessa commodity nesse momento. Então, desde que você esteve, saindo da pandemia, e que a agenda verde ficou mais importante, OPEP está fazendo esse mesmo ritmo. Aumento apenas gradual, subestimando a demanda global. Então, é isso que o OPEP está fazendo, está tentando forçar o preço do petróleo a ficar sempre em torno de 80 a 100, para tentar mostrar que ainda existe uma importância muito grande e isso está inflacionando o mundo, principalmente. Sim, principalmente quando a gente teve todos aqueles entraves vindos lá da Rússia também, de importação e exportação de petróleo da Rússia. Então, a gente, por conta dos conflitos da guerra com a Ucrânia, então a gente vê que a gente teve esse impacto primeiro aí e aí a OPEP também quer manter o seu poder ali. E até falando um pouco dessa transição de economia verde e de petróleo, combustíveis fósseis no geral, a gente vê, inclusive, esse conflito que a gente falou aquela vez que o Roncalha estava aqui com a gente e do peso que esses países estão ganhando no BRICS e esse conflito que pode ter aí com essa transição. Enfim, é um ponto para se pensar. Mas, então, vamos falar agora do que a gente estava esperando, né, André? A estrela do dia, né, saíram os dados de inflação dos Estados Unidos, o mundo inteiro, né, estava esperando os resultados, né. Eles, o mercado até se animou, né, porque mesmo um pouquinho acima da alta do mercado, do que o mercado estava esperando, foi dentro do esperado. E, além de tudo isso, você teve uma inflação que foi muito mais puxada pela gasolina, pelo preço dos combustíveis, do que no núcleo, né. A gente até vai, depois eu vou entrar um pouco mais de detalhes, Débora, sobre como que é o combate, né, mas explica para a gente o que aconteceu aí nesses índices de preço ao consumidor dos Estados Unidos. Bom, aqui vocês estão vendo, e para quem está só escutando, a gente tem as projeções e o indicador de fato, quanto ele variou mês a mês, tá, então aqui a gente está olhando variação mês a mês. A projeção para esse mês agora, né, de agosto, que está sendo medido, era de 0,60. A inflação ficou em linha com o esperado no mensal, então ficou em 0,60. O mercado gostou disso, e o que eu vejo aqui é, por mais que o mercado estivesse projetando 0,60, eu sinto que eles tinham ali um receio, ou até mesmo um temor aí que viesse acima disso, né, por mais que a Janet e a Ellen tivessem falado lá no começo da semana, no fim da semana passada, que a inflação estava ficando mais contida, né, eu vejo que o mercado tinha medo que viesse acima da projeção, e isso não aconteceu. Então, isso aliviou muito ali os juros das trejuries e rendimentos das trejuries na manhã de hoje, e a gente vai falar um pouquinho disso na abertura. Mas seguindo um acumulado anual, né, quando a gente olha a comparação anual, na variação anual aqui do índice de preços ao consumidor, a gente vê que aí sim ficou um pouquinho acima do que se esperava. A média, né, mediana das projeções ficou em 3,6, deixa eu colocar aqui para o pessoal acompanhar aqui com a gente a variação anual, mas a projeção era ali de 3,6 e ficou em 3,7, 0,1% acima aí do que se esperava no acumulado em agosto. Lembrando que em setembro do ano passado a gente tinha ali acumulados de 8%. Então, a gente vê sim essa desaceleração lá nos Estados Unidos, um pouquinho acima da projeção, né, mas ainda bem perto do que o mercado esperava. Então, o mercado ficou surpreso que a projeção dele estava certa. Olha que coisa. Olha que beleza. E o bom disso, né, pelo menos aí para o mundo, né, é que você tem uma perspectiva agora que o Fed não vai mudar a sua política de taxa de juros. Então, estava com uma expectativa muito grande de que a taxa de juros fosse reajustada na próxima reunião, que é da quarta-feira que vem, no dia 20. Só que com esses resultados, até porque, diferente do que acontece no Brasil, né, estava falando, inclusive, com a Débora agora de manhã, né, que o Brasil, ele tem o regime mestre de inflação à lá brasileira, né, a gente tem o capitalismo à lá brasileira, temos as regras fiscais à brasileira, a gente vê dívida pública de um jeito que só o Brasil vê, né, nossos analistas econômicos, né, a gente vê dívida pública bruta, quando todo mundo vê dívida pública líquida, né. É que o número é maior daí, chama mais atenção, mas tudo bem, né. E a gente também tem o regime de mestre de inflação à brasileira que olha a inflação em geral e não olha o núcleo da inflação que é basicamente aqueles itens que realmente tem alguma sensibilidade com a taxa de juros. Então, se subir o gasolina lá, se eu aumentar a taxa de juros, Débora, o sheik árabe que contratou o Neymar e está precisando pagar o Neymar, por isso que está aumentando o preço do petróleo, ele vai aumentar a sua produção porque o FED aumentou a taxa de juros? Não vai. Não vai aumentar a produção. Então, o que adianta ele fazer essa mudança? Então, o que eles estão fazendo é, o núcleo está estável, aqueles bens que são sensíveis à taxa de juros estão comportados dentro do que a gente está esperando, então não vão mexer na taxa de juros, né. Então, daí a gente vê uma certa diferença. Olha que eu sou um dos maiores críticos a esse modelo de controle inflacionário com taxa de juros, mas pelo menos é um pouco mais humano, um pouco melhor, um pouco mais embasado o que eles fazem nos Estados Unidos, perto do que a gente faz aqui, né, que não choveu, a gente vai colocar a taxa de juros, vai aumentar a taxa de juros para ver se chove um pouco mais na região centro-oeste para melhorar a produção de soja, que é basicamente a Selic, Cacique, Cobra Coral, que eu tanto falo aqui, né. Pois é, e aí a gente vê, né, esse movimento acontecendo lá, então o núcleo é um pouco mais estável também, bem perto do projetado, né, e aí isso fez com que o CME Group, que faz ali um monitoramento, logo depois que saiu o índice de inflação, fez ali uma atualização do monitoramento, então agora 93% dos entrevistados esperam que a taxa de juros fique estável na próxima reunião do FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária, tem outro nome, mas é como se fosse o Comitê de Política Monetária deles, então a gente tem essa expectativa aí de uma manutenção dos juros, isso já tinha até sido falado antes, e isso acabou batendo bastante na abertura de hoje, então eu vou colocar aqui para vocês como é que estão os mercados hoje, de manhã, como é que está esse reflexo do índice de preços ao consumidor lá dos Estados Unidos, no mercado de uma forma geral. Então a gente tem o nosso Ibovespa aí, subindo 0,63, e a gente vê que essa alta, agora 0,66, né, coisa atualizar rápido aí, mas a gente vê que essa alta é muito puxada por ativos sensíveis à taxa de juros. Então a partir do momento que o rendimento das Treasuries começou a cair e arrefecer lá nos Estados Unidos, a gente viu que o movimento das expectativas dos juros por aqui acabou acompanhando. A gente fez, inclusive, um gráfico animado para vocês na última semana que mostra, né, que a gente às vezes tem essa correlação e segue junto em alguns momentos, porque o mercado futuro acaba tendo também uma sensibilidade aos juros dos Estados Unidos, e a partir do momento que essas Treasuries caíram lá, esse mercado de juros futuro também caiu aqui. Então a gente vê esse 0,65 sendo puxado aí bastante por ações cíclicas, ações mais sensíveis a juros, né, então a gente tinha esse movimento aí já esperado se a gente tivesse um CPI mais comportado e isso acabou acontecendo. Nasdaq e S&P em alta, uma alta um pouco mais moderada, um pouco mais contida, até porque abriu agora um pouco depois, né, mas a gente tem aí esse movimento um pouco mais contido por lá, mas um movimento positivo, recuperando perdas de ontem, EWZ subindo 1,14 lá em Nova Iorque, então a nossa bolsa é em dólar, e o dólar caindo 0,87 hoje, aí agora zero, né, está oscilando aí, mas perto de 4,91. Então a gente vê que o que o mercado está esperando depois dessa inflação? Que os Estados Unidos vá manter aí o seu, a sua taxa de juros, então esses juros vão ser mantidos, e talvez o corte venha mais cedo, né, essa é a grande expectativa lá nos Estados Unidos, que o corte venha mais cedo, a manutenção já está quase como um consenso. Então, num momento que a gente tem aí queda nesses rendimentos de treasuries, o mercado começa a buscar outros lugares para buscar ganho, espera-se que vá sair dos Estados Unidos e o dólar enfraquece, então é que a gente vê um dólar mais enfraquecido frente ao nosso real. E o petróleo Brent aí, mais estável hoje, porque ontem subiu bastante por conta do relatório do OPEP, a Petrobras ficou ali entre o destaque, ficou no destaque positivo do dia, então a gente vê que hoje o petróleo Brent está mais comportado, porque o relatório do OPEP já fez aí o seu preço ontem. Perfeito, então, Débora. Acabou o dia, então, né, quarta-feira, no meio da semana, mas antes, gente, um recado para vocês aí, dia 28 de setembro, às 8 horas da noite, uma super palestra aí da Monja Coen, palestra como lidar com a ansiedade e o estresse. Quem vai mediar? Nosso super Eduardo Moreira vai fazer essa mediação, né, então clica no link aqui abaixo aí, aí você já se inscreve aí para essa super palestra que vai ter no dia 28, vai ser imperdível, gente, e claro, vamos continuar hoje com a nossa programação, né, além de depois que vocês saírem daqui, almoce, e vamos já continuar porque às 6 horas da tarde temos o ICL Notícias 2, hoje com a Vivian, a Vivian que vai participar hoje do ICL Notícias 2, né, então, substituindo a Gabi Varela que está com algum problema de saúde, a gente tem também o Chico, a nossa dupla de Chico, Chico Sai, Chico Pinheiro, e logo depois também o Sinapse, o Sinapse com Robertinha Garcia, César Calderon, e hoje a Roberta Martinelli, então, programação até as 8h30 da noite para vocês hoje, fiquem ligados com a gente até esse horário, gente. E amanhã a gente volta, né, desde as 7 horas da manhã com o Desperta, ICL Notícias 1ª edição, em detalhes, e a gente aqui em seguida, né, então amanhã vamos aí trazer novos assuntos para vocês, a gente tem outras divulgações importantes que vão acontecer, então fiquem com a gente hoje e amanhã desde as 7h, e a gente está de volta, um excelente dia para todos vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Confira a programação desta quarta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 3 da tarde, Mulheres Revolucionárias com Samanta Lodi e Provocação Histórica com Lindener Pareto. Às 5 da tarde, Inteligência Artificial, temas e práticas com Nelson Aguiar. Às 6 da tarde, ICL Notícias 2ª edição. Às 7 da noite, Direitos Autorais, Crítica e Arte com Victor Gameiro Drummond. Às 7 e meia, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Ela tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa num país onde isso é um verdadeiro problema. As armas que ela usa, os ensinamentos budistas e o amor. Monja Cohen vai dar uma palestra incrível para o Instituto Conhecimento Liberta no dia 28 de setembro. Como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa aula que vai acontecer às 8 horas no horário de Brasília, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Se inscreve agora e no dia 28 de setembro a gente vai estar junto para aprender com essa super pessoa que é Monja Cohen.